Só descarrego no peito Se apresentando meu medo Aprevendo com meu medo Por fora eu tô bem Norte sem cacos A força do é dos fracos Bane ele corre macaco Todos temos princípios Sei quem tá desde o início Eu sacrifico por isso E sigo aos campos elíseos Diamante vindo da lama Quero espaço não fama Criou minha alma Canta se rode de todo se ama Só quero viver em paz Não sou menos nem mais Então Alguém quer puxar o grito? Então fala Rapaziada boa noite licença pra chegar naquele speak Deixa eu rolar bro Deixa eu rolar Aí todo respeito Só que eu tenho um Bolsonaro E algo hip hop joga a mão pro aí Papo reto Só quem tá com vontade um pouco Pé assim ó Pé assim ó Pé assim ó Te cria, te cria ó Aí que se for do Bolsonaro Aí não vou matarar isso nem certo Bate de frente com um manto trampurão Eu vou sair rolar pra ver o que ele vai dizer Vai responder trampurão na chão Ae A arte do sítio azul Me mostra o que eu quero ver E tá tranquilo Eu não sei de onde você é Mas eu tenho minha fé E mantém a minha postura de mulher Trampurão já é Pra qualquer coisa que você anda sorrir Eu vou sair rolar Não jogo long Você não verás o próximo Nascendo só de pôr BK Aqui só pra gostar Meu mano eu faço pista linda Manda que eu chego pra argumentar Meu mano eu sigo sozinho Por isso eu sou BK Então sigo meus caminhos Calma o flash Você tá com pressa Com pressa Eu não tô com pressa Para te matar Mas eu tô com pressa pra conteúdo te passar Eu tô de boa Não tô à toa Não fique achando que eu sou pequenininha Que eu sou um pato e não tô lá na toa Não tenho pressa Vou te passar A vida tem pra mudar Você falou que é pequena mama Pega a fita Passo do estar aqui agora pra continuar Oi, chegou do free Oi Hoje não vai se repetir a história do Golias e do Davi Não vai se crer Não vai rolar A história do Golias e do Davi Vai pra rolar Davi e do Isaac Eu vou te casar e te matar nesse combate Tá tranquilo, irmão Você não via a prata vai direita gritar Por que isso não é fraco Oi Aí, 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 aí Ó, tudo é que te mata Né que pega a fita Veja como eu passo pra estarem aqui Eu sou um preponente Eu te bato aqui até a batalha do tanque Por isso que eu te ganho na praça do ex-combatente Na praça do ex-combatente Quando eu nem te vi Eu sou de São Gonçalo E conheço todos os MCs Tá ligado meu plano Mas se me respeita onde for Eu prego a humildade Porque a humildade é amor Humildade é a de amor Tá ligado o dono aqui agora tranquilão Ô, como é que você não conhece o flash Fala batalha do Amarindo dos maiores campeão É um pedido É um pedido Vai barulhar, rapaziada Vai barulhar aí A roda cultural São Tamada A galera da general está presente aí fazendo esse... É rapaziada Então vamos que vamos Quem gostou do freestyle da Beca Levanta a mão e faz barulho aí, rapaziada Quem gostou do freestyle do Flash Levanta a mão e faz barulho aí O Flash Flash levou o primeiro Rebeca veio Flash volta Falta o som de Dini Reforma Ae, ae, a Mac Ae, ae Zegerax's ver, velho O说 Ae, ae, ae É o Flash, pul É o Flash É o Flash Põe o balão que eu feast pra você só me entender pied jogando aqui agora B contrato só pra compreta vra pa com a compreta E voçe eu's name rifonade vou na batalha e me pernode mito Mano, pega a vida Black, tá negado, mano, aqui agora na nervada Por aqui a minha caminhada Tá, duas vira com antepassada Black, se matar no beat, vira Como se fosse com o cara agora, vim sagaz Eu passo meu pistário e me se cair E você não consegue correr Porque porra, tá sem gás Tô sem gás Pode ser prestagem, quer sagaz Mas pra mim, tua opinião, tanto faz Porque eu faço uma pista numa pista de paz Não, eu não, porque aqui não tem falha Deixa eu continuar a matar esse cara Porque ele acha que é o dono daqui a preta Agora eu vou ter que gargalhar Tá, salva, tá, devagar Que a vida vai te esperar Não precisa ser presto Até que a gente chega sem conversa Vou o resto, vou morrar E essa terra Aí, aí, aí Eu não me acha o dono da quebrada Pode vá Eu só sou o menorzinho Desente lá Então vinte lá Aqui e agora pra constar E tô sem falar da minha quebrada Sabe aqui, eu vou honrar Pessoal, eu vou em formação Não me acha o dono da quebrada Não vou falar da quebrada Não vou falar da quebrada Não vou nem ser onde eu sou quebrada Eu vi do Espírito Santo Do interior De parabilidade Eu mando sem caô Aí, aí, aí Ó Você veio aqui Espírito Santo, moleque Eu faço prisa Eu moro aqui Agora na residência O seu Espírito Santo Eu vou te tirar Porque eu sou motoqueiro Com olhada A penicência Para de farol Que nós temos Só até hoje Fica, meu senhor Tu não vai tirar isso de mim Eu venho de falar Tudo mais Quando o lugar vem de mim Fale por quê? Basta o meu brindale Aqui agora, mano Puta que pariu Fala até de novo Puta que pariu No pequeno tio Rick Hop E você nunca ressurgiu Puta que pariu Amor é desrespeitoso Senhor Alguém viu? Para de estingar A mulher Respeita a ela Eu não tenho o que falar Mano, eu encerro Fá conversa Faz barulho aí, rapaziada Rapaz barulho Vamos que vamos Rapaz da terra Da cultura do Santamaro Aí Quem gostou do freestyle Da Alemano Beca Levanta a mão Faz barulho aí Por favor, rapaziada Quem gostou do freestyle Meu mano flecha Levanta a mão Faz barulho Por favor Por favor Então tem drama Rapazinha Terceiro Terceiro Só quem gostou do freestyle Da minha mano Beca Levanta a mão Deixa no alto aí Por favor Um Um Dois Três Quatro Cinco Três Sete Dois Nove Dez Onze Dois Três Quatro 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 Terceiro Rádio Bati com o pai E O que é isso Dez Meca Começa Então Falta Saúde Dez Vem 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 Assim Lul 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 Isso é rodado, fantamaru, e nós faz pelo mulher do que que vocês querem ver Isso é rodado, fantamaru, e nós faz pelo mulher do que que vocês querem ver Normalmente eu quero paz, só quero amor Mas já que colo é contigo e você quer caô, então já é Bato de frente com você, então já é Quero o que você vai dizer, então já é Aí, aí, meu mano, ó Eu falo cristalim bem claro pra você Meu mano, aqui agora você nunca se rebela Eu sou a cara que sempre que ele cresce a paz Mas eu nunca vou correr de uma guerra Nunca falo de uma guerra, porque é verdade e é só o meu, ela é prospera Eu também não falo de uma batalha, é de uma guerra Por isso que eu bati de frente com você, você me vira mesmo e erra Não erro não, eu passo meu cristalim aqui e agora troco o lão Sabe por quê? Meu parceiro eu chego sem pulou Porque lá na TC o flash é o atirador Não sou seu parceiro, nem seu mando Fala devagar, baixinho que eu tô te escutando Calma, flash, vai devagar Eu já falei que correndo assim não vai chegar e eu vou mudar Tá ligado, tranquilão Chegando assim eu chego no topo, ajudo meus irmãos É, tá ligado? Mano, aqui é verdadeiro Quem tem o coração bom é o que tem que chegar primeiro Com certeza, com certeza Coração bom aumenta a nossa natureza Olha, de repente você parou de me atacar De repente a guerra se tornou um bom lugar Tá ligado, veja como eu faço meu cristalim aqui e agora Mas chegando, sabe por quê? Meu mano, a rima é consciência, amadurecimento Eu tô tacando de forma inteligente Vai barulha, rapaziada Aí, vai só um passo, tá ligado Infelizmente é assim Vida é assim, mas tem que se esforçar E dar o melhor de nós que é Aí, rapaziada Quem gostou do freestyle da Deca Levanta a mão e faz barulho aí, rapaziada Quem gostou do freestyle do meu mano flash Levanta a mão e faz barulho, por favor Flash pra próxima fase Faz barulho com os MC aí, rapaziada